Vamos nessa então, partiu. Partiu, partiu na frequência. Olha aí, vamos sintonizando então. Natália, fala pra gente, como foi que a música atingiu você? Como foi que chegou pra você? Já me fizeram perguntas bem parecidas, sempre assim, como foi que a música chegou na sua vida? Como foi que você começou na música, mas como a música atingiu você, aí realmente você já começa diferente. Porque eu sempre vivi música em casa, né? A minha família é muito musical, a minha avó Terezinha, a minha avó, a única avó viva que eu tenho atualmente, né? A mãe da minha mãe, ela sempre foi de cantar na igreja, inclusive me incentivou a cantar na igreja, na época na igreja católica. E meu pai também, minha mãe, meu pai, eu costumava ir para os eventos, as festas com a minha mãe, e minha mãe sempre foi muito festeira, sempre gostava de sair às sextas-feiras para dançar. Sou filho de pais separados, mas eles sempre tiveram uma relação muito bacana, né? Mas amanhã, como uma boa mãe solteira, que tinha que trabalhar bastante, obviamente na sexta-feira queria sair para dançar. Então eu via muito isso em casa, meu pai sempre gostou de MPB. Você falou sobre o Na Frequência do Vinil, né? Sim, aqui a gente estava conversando. Pô, maravilhoso, adoraria, quero assistir, inclusive, adoro o Vinil. Faz muito parte da minha formação musical. Eu escutava meu avô, minha avó, meu avô ouvia muito Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, os boleros de Tânia Alves. Eu me lembro muito disso. Então eu cresci nesse ambiente musical, né? Mas realmente o momento que ela me atingiu foi depois do teatro. Eu me enveredei pelos caminhos da arte, primeiramente a partir do teatro. Eu estudei no Espaço Cultural, que é na Fundação Espaço Cultural, lá em João Pessoa, com o saudoso Roberto Cartacho, um grande dramaturgo que a gente teve lá na Paraíba. E foi uma experiência ímpar para mim. Passei um ano na escola dele, depois comecei a participar de vários espetáculos. E, coincidência ou não, a música já me acompanhava. Porque os três espetáculos que eu fiz com maior veiculação eram musicais. Musicais, sim. Então, a partir desse momento, dessa vivência com o teatro, dessa vivência com o palco e com a realidade do ser artista como ofício, é que eu posso te dizer que a música me tocou. Eu devia ter, por volta dos 19 anos para 20 anos, já estava entrando, está na maioridade já, entendendo melhor as coisas. A gente já está entendendo a performance que essa mulher tem no palco mesmo. Vocês vão ver daqui a pouco, a gente vai soltar alguns vídeos ali. Rapaz, agora a gente sabe tudo. Ah, foi muito importante. Nossa, foi muito importante. Tanto que, há três anos, eu comecei essa nova jornada como arte educadora. Nunca pensei em ser professora. Respeito demais isso, mas nunca me senti apta a ser professora. Mas, quando surgiu a ideia de fazer... Natália, traz alguma coisa aqui para o conservatório e tal. A única coisa que eu posso oferecer é o que eu aprendi com o palco. E eu, obviamente, percebo que muitos músicos, muitas cantoras, muitos cantores que se formam nos conservatórios, que é necessário aprender, né? A matemática da música tem que ser aprendida. Mas, muita gente que se forma no conservatório, às vezes, tem um pouco de dificuldade de lidar com o palco. O palco é isso aqui, né? É a casa, a nossa poltrona. Então, o que eu faço lá na EMAN, no conservatório de música, é mostrar para as pessoas que o microfone não morde, essas coisas. Então, eu acho que foi muito importante para mim essa vivência no teatro, para que eu tivesse esse despertar, né? Parasse de ter medo. Porque eu era tímida, mas menina, eu era tímida.